Salve galera, aqui quem fala sou eu, o Wey, e hoje pessoal estamos aqui com mais um vídeo De Minecraft Fama, e hoje vamos fazer a Carrie, e por que eu fiz tanto diriri, sei lá gente, estou empolgado em fazer a Carrie Beleza, sim, nós já abandonamos a bruxaria, e eu estava vendo aqui, cadê minha hatchback, cadê? Ah, está no generator, verdade Deixei lá no generator, eu deixei ela lá, não, espera, antes eu vou mostrar as coisinhas aqui para vocês, beleza Depois nós vamos lá para o generator, é, seguinte, o que é isso aqui? Isso aqui eu não tinha visto não Olha aqui, um Ender Tank pegando óleo, caraca, é coisa do Luiz isso aqui, é coisa do Luiz E o Rezende também fez um negócio doido aqui ó, ele colocou mais um Ender Tank para pegar água e fez dois Igneous Extruder Caraca, tipo a lava do Nether não está aguentando Pera, opa, volta aqui para a lava, desculpa, quase que eu fiz cagada, vocês viram ali né? Enfim, não sei se vocês viram, mas rodou a bolinha e foi para a água, que você muda o lado que você quer Beleza? Então ó, aqui tem muito Obsidian, eu vou pegar um pouquinho aqui do Rezende, ele não liga mesmo para o nosso time Certo? Ele liga mais para esses minérios, eu acho que precisa de ouro Mas eu, para ajudar o time, vou fazer uma Query, que para quem não sabe é tipo a mineradora mais louca do Minecraft Ela é muito doidona, então, e aqui eu estava passando, eu vi um negócio de ritual que o Pig fez Para quem não sabe, isso aqui é o ritual de bruxaria né, de Witchery que eu ia fazer Então, aí ó, eu parei mesmo com o negócio, porque o Pig estava avançado já E eu não estava com tantas coisas igual ele, acho Mas enfim, eu enjoei de bruxaria também, tipo, é sempre quase a mesma coisa E faz negócio, e invoca, e, e, né, não, 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 como eu disse, não faz muito a minha cara Mas tem gente que gosta pra caramba e tudo mais Enfim, vamos lá, meu negócio é máquina, batalha, guerra, iê, iê, iê Deixa eu comer aqui uma coisinha, porque eu estou com fome E agora eu vou mostrar para vocês a minha base, futura base né, porque ainda não é bem uma base, é um projeto Aonde que está? Aonde que minha base está? Está tão difícil de achar que nem eu lembro Acho que é aqui, 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 caraca, que perigo, pera, deixa eu vir aqui Eu vou ter que dar uma arrumadinha aqui nessa casa, pera, eu vou dar uma arrumadinha aqui Eu peguei até umas areia para fazer uns vidros, porque o povo vai achar que minha casa é aqui mesmo Vou deixar uns baús e tal, para não dar tom na cara Gente, por favor, não fala para ninguém aonde está a minha base, beleza? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha jetpack Macerator não Aqui, ela está aqui ó Uh, lotada, isso que eu gosto, é isso que eu gosto de ver meu Hum, aqui é o lugar aonde vai só ter riquezas, né Deixa eu colocar aqui as tochas, ok Para quem não sabe, esse aqui vai ser o meu bequinho né Hum, aqui é onde que vai, eu vou colocar a query Eu deixei um espacinho aqui para ela, especial, certo? Eu vou colocar ela por aqui Era aqui mesmo? Eu não lembro se era aqui mesmo ou se era outro lugar Enfim, vai ser ali agora então Porque eu não tenho certeza se era ali Mas vamos lá Aqui, eu fiz o que para mim sair da base? Eu não vou usar minha casa, eu não vou quebrar lá, entendeu? Eu vou sair sempre pela água Ó, é uma saída secreta, tá vendo? Ninguém sabe disso, porque é secreto, certo? Então, por favor, não falem, não falem Não falem, não falem, não falem Se tiver algum traidor eu vou ficar bravo Então, vocês deixam o gostei aí Que agora nós vamos começar a fazer a query Agora começa a jornada de verdade Hum, eu vou deixar aqui na fornalha Fervendo as areias, certo? E vamos lá É, query Query Hum, vamos precisar de muitas rodelas da minha vida Vamos lá Hum, caraca, velho Nossa, eu vou ter que fazer Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete rodelas de madeira Né, cadê a madeira? Eu vou precisar de madeira Eu tenho madeira aqui no... Na minha gente Backpack Vamos ver Hum, não Deixa eu ver se tem aqui no baú Que eu não lembro Madeira Ah, tem madeira bruta aqui Já tá bom Né Vamos ter que fazer sete Acho que era sete Deixa eu ver Tira dois É, sete, é sete Tomara que eu não esteja errado Enfim, vamos lá Seis Sete Cada Dois desse é um Certo? Então a gente divide em quatro aqui Ó, deu certinho Eu sou um gênio mesmo da matemática Fizemos aqui sete rodelas Ok Agora a gente vai precisar fazer três de iron Não, vai precisar fazer todas de iron É Fazer cinco de iron Que cinco é sete, really? Sua anta de mula Hum, pra fazer a de iron Ela vai ter que fazer A de stone primeiro Caraca Então ela vai precisar de cubolstone Aqui cubolstone Vamos colocar aqui, ó Ó, ó Bem fácil Ainda faz isso aqui, ó Deixa eu colocar aqui Ó, ó, olha como eu sou bom pra fazer as coisas, ó Dois, três, quatro, cinco Viu? Bem mais rápido Pera Aqui Pronto É só colocar no item rápido Que fica bem mais rápido, gente Sério Hum, deixa eu pegar aqui as coisas Iron Iron Cadê você, iron? Eu sei que eu tenho muito iron Né? Aí, guarda aqui Ok A gente divide aqui em quatro de novo Vem aqui Hum, coloca isso aqui Coloca Dois Três Cinco É Eu devia ter dividido em menos Mas enfim Tá aqui pronto o negócio Agora Precisamos fazer duas de ouro E duas de diamante Ou seja Vai só Quatro Oito ouro Né? É só oito mesmo, né? Dezesseis Não? Não é só oito Caraca Agora eu tô rico Nossa, eu achei que eu tava todo ferrado Mas não, não tava Um Dois Pronto Duas de ouro Certo Hum Agora só precisa de duas de diamante Ah não, não Realmente Pra fazer de diamante Precisa de ouro Tô doido Tô doido Esquece o que eu falei, gente É Isso aqui é o sono Porque eu não dormi no noite passada Aí você já viu, né? Cadê o diamante? Cadê o diamante? Não tá aqui Não tá Eu tô meio lerdão mesmo Como vocês podem ver Isso aqui é Cara que começa a postar Três vídeos por dia Pra quem não sabe Hoje teremos três vídeos Aí dá nisso O cara fica bêbado de sono Hum É duas de diamante Hum É isso mesmo, gente Vídeo todos os dias agora Às cinco da tarde Às sete da noite E às nove da noite Beleza? Não perca É, é, é Vai só ser vídeo lindo só Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Pronto Já vamos fazer mais duas aqui Um, dois Hum Tá, ok Tá perfeito Agora só precisamos de redstone E Uma picareta de diamante Vamos fazer a picareta aqui rapidão Fizemos aqui a picareta Tem que tá novinha Por isso que eu não uso essa Então, né Já vi Não dá pra usar a coisa já usada Hum Agora redstone Onde tá minha redstone, hein? Hein? Eu lembro que eu peguei redstone Nem vem Aqui, ó Redstone Vamos lá Coloca redstone aqui A de iron aqui A picareta aqui A de ouro aqui E a de diamante aqui Se eu não me engano Não, ao contrário É assim Pronto Fizemos a nossa query Meu, não Na moral Agora sim eu tô fazendo um negócio Que eu entendo um pouco Que é de industrial craft, né? Porque eu conheço até um pouco assim De industrial craft Aí a gente vai precisar fazer engine Eu não vou colocar query agora Vamos fazer os engine primeiro Os engine É o O necessário Pra ligar A query Certo? Então a gente vai fazer o Stealing engine Que é com carvão Que é pra fazer Ele funcionar Então é bem fácil A gente vai precisar só de um pistão Que é bem facinho de fazer Pelo jeito Pelo jeito não Todo mundo sabe, né? Na verdade Precisa só de quatro pedras Três madeiras Tá, beleza Aqui, ó Olha como eu sou rápido Pra fazer pistão Isso aí, Wee Tem que fazer três Aí a gente faz Aqui, ó Três Três Nossa senhora Como eu sou bom Não, ó Para Eu sou bom sim Eu acho que eu troco Invertir É, exatamente Fizemos três pistão Já dá pra fazer os três Engine Né? Agora precisamos de Três stone gear Então vamos ter que fazer Isso aqui Eu vou fazer assim mesmo Eu e você precisa fazer Stick Sua anta Pronto Fizemos bastante aqui Vou fazer aqui Pronto Acho que dá pra fazer já Fizemos cinco Só pra casa de precaução Não, não É, precisa de mais Não, é, precisa de seis Não de cinco Então faz mais um aqui, ó Rapidex Porque nós é ninja Eu acho que é seis, né Tomara que eu não esteja enganado Agora precisamos fazer As de Caraca Acabou mesmo com o bolstone? Não, 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 não Ah tá Que susto O Resident parou de fazer com o bolstone Aquele filho da mãe Agora tá sem gerador de com o bolstone Eu Sou assim mesmo Eu gosto de que Cada um faz uma coisa Eu não tô ocupando ele não Gente, eu tava usando os itens dele, né Ainda pega um pouquinho de obsidian lá Mas ele não precisa acabar comigo Porque não é grupo É grupo assim mesmo Um ajuda o outro Um ajuda o outro E é isso aí Vamos lá Aqui Stone gear Agora só precisa de De mais nada Ah, fala que só precisa de vidro Que é bem mais fácil, meu Não complica a minha vida, não Colocar esses negócios chatos aí Né Aí vocês já viram Aí complica tudo Hum É só colocar agora as rodelas aqui E o pistão Acho É mesmo, gente Pronto Fizemos três steeling Certo Hum Agora vamos lá pro Pra colocar a query Pra funcionar Eu vou Quebrar aqui um pouquinho Pra mim Ter uma visão melhor Certo Mas eu acho que eu tô muito Como que eu posso dizer Alto Tô com medo da query Aparecer ali em cima Eu vou cavar pra baixo aqui mesmo Tô nem aí Depois eu faço uma escadinha aqui Pera Deixa eu fazer já Mais ou menos uma escadinha Pronto Aqui, ó Ah não Eu tenho jetpack Tá de boas Vamos descendo só Acho que aqui já não pega mais a query Pra quem não sabe Ficou uma altura meio Razoável, entendeu? Não fica tão baixo Aí vai ficar muito visível A query Certo Vamos colocar ela aqui E... Colocamos a query Essa é a tal da query Ha ha Hum Agora a gente faz o que? Coloca um baúzinho aqui Eu vou... Já eu pego o baúzinho Coloco isso aqui rapidão Que é onde que vai passar Certo? É... Pro baú Os itens que pegar da query Aqui, ó Tão vendo essas linhas marcadas? Então Eu vou seguir elas pra vocês verem O que que acontece Não, muita gente já conhece a query Aí tipo Fica uma altura assim, ó Tão vendo? Ali, ó Se fica um pouquinho mais pra cima Ó Deu na veia o negócio Foi por pouquinho Hum... Viu como eu sou inteligente? Eu sou das inteligências, fi Ah... Agora eu tenho que lembrar Como que faz com os stealing Eu acho Eu... Faz muito tempo que eu não mexo com isso Né... Então... Cadê meu zendine? Tá aqui meu zendine Hum... Eu acho que é assim Né... Aí... Aí você coloca um na frente Assim... Meu Deus Tá muito apertado aqui Pera aí Tá complicado aqui minha vida É porque eu quero que fique assim mesmo, gente Pra não ficar tão visível, sabe? Mas... Ela vai abrir um buraco por si própria Então não tem problema Né... De ficar meio apertado Porque aqui vai ser só lugar pra ela pegar minério Então... É isso aí Aí agora coloca outro engine aqui Não vai precisar de carvão pra fazer ele funcionar Certo? Um aqui Outro aqui Só pra vocês verem, né? Porque eu não tô com muito carvão Então é mais ou menos isso aí mesmo Não... Não tem muito o que fazer não A não ser pegar, né? Mais carvão Que é o certo a fazer, na verdade Vamos pegar aqui a lever Nossa, até esqueci como que faz a alavanca É uma... Pedra e um stick Então essa vai fazer aqui Pronto What? Como que eu joguei as coisas? Por quê? Tá, enfim Vem aqui E eu tô vendo, gente Esse slag aqui eu percebi Não é só comigo que dá esse slag Não é, não é Eu vi os outros youtubers Tipo, do meu time, né? Porque eu não posso ver o do outro time Se vocês... Se vocês não sabem Eu não posso ver a visão do outro time Exatamente Então eu só vejo os outros do meu time mesmo Fazer o quê? Mas eu vi E, gente Dá lag Não tem jeito Isso não é culpa do meu PC, tá? Então vamos lá Liga aqui E liga aqui A query já tá funcionando Como vocês estão vendo aqui, ó Ó Tá mandando coisas Esses blocos aqui é pra começar a quebrar Certo? Hum... Deixa eu pegar aqui o condutor Agora a gente vai aqui Eu não quero gastar muito Porque eu não tenho muito Eu tenho que usar exato ele Vem pra cá Ai meu Deus Tá, enfim Eu vou ter que colocar Ai meu Deus Eu tô perdido Pera Deixa eu raciocinar Vamos fazer um baú rapidão aqui Só pra... Pra ver se vai funcionar certinho Eu preciso fazer esses condutor É... Golden Transporte Deixa eu ver se é muito... Se gasta muito pra fazer ele Hum... Porque pelo que eu saiba É que nem o resenho disse Ele é mais rápido mesmo Né? Vamos lá Hum... Golden Transporte Pipe Ah não É facinho Só precisa de dois ouro Porém... Né? O ouro tá caro aqui Meu Tá complicado Mas eu vou fazer aqui Fazer o que? Né? Tem... Precisa Hum... Dois ouros E pronto É pra não ficar tão feio também Né? Porque fica tão feio Não é legal Pronto Vamos aqui fazer o baú De iron Que o de iron É o melhorzinho Assim Melhor do que de madeira Né? Depois nós Troca Nós não vai ter ouro O suficiente Pra fazer o de... É... O de ouro mesmo Né? Então nós faz de iron Pronto Fizemos de iron Coloca aqui Agora nós Quebra esse negócio de ouro Vamos arrumar aqui já direitinho Que eu não quero coisa feia não Eu não quero feiura Aí que bonito Fizemos a query Gente Nossa meu Eu tô muito empolgado com o episódio de Minecraft O filme Com o Minecraft O filme, né? Hum... Pronto Está sendo Funcionado aqui Vamos dizer assim Né? Hum... Ó Mas vocês podem ver que usa muito Certo? Do... Stirling Né? Então nós vai precisar de muito carvão Eu quero fazer O engine Com... Qual que é? Mesmo Aquele de lava Mas aí eu vou ter que fazer Hum... Um ender tank Certo? É... Aqui ó Esse aqui ele funciona com lava Entendeu? É... A única diferença que estava de iron Mas... Ó Que estava de pedra Esse aqui é de iron Porém Precisamos de um ender tank E de um chunk loader Dois chunk loader Na verdade E... Pra que serve esse chunk loader? Pra transportar Do nether Pro mundo real Pra quem não sabe Entendeu? E é o que o resende Fez lá pra fazer o gerador Aí isso aqui vai ter energia infinita Se eu colocar o chunk loader Direto Ligado Entendem? O porquê que eu quero fazer isso E a query começou a funcionar aqui Já tá quebrando as coisas Ó Já tá Bem bom aqui ó Já tá quase perfeito Porém Ela vai demorar um pouquinho Porque... Porque... Olha o tanto de coisa que tem que quebrar É coisa pra caraças meu Sério É muita coisa ó Ela tá começando a trabalhar Ainda ó Tá vendo esse negócio É... Vermelho É ela quebrando Olha lá ó Tão vendo? Vou chegar bem perto pra vocês verem Que legal que é Ó Ó ela quebrando Vira Ó ó ó Pera Só porque eu tô aqui Ó ó Tão quebrando aqui ó Ó que beleza Que legal Esse negócio tipo de autodestruição Mas depois que ela tiver liberada Certo? Depois que não tiver mais essas coisas dentro dela Ela vai começar a cavar pra baixo Vai se formar uma estrutura nela E... Ela vai começar a cavar nesse... Mais ou menos nesse... Diâmetro Vamos dizer assim Meu Muito legal Então gente O episódio do filme de hoje foi isso Ai Ai Tô 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 Preso Uou Uou Aí bonito Beleza Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Nossa base tá ficando louca já Pera aí Mas antes de acabar aqui e finalizar É... Eu quero ter uma conversa um pouco séria com vocês Certo? É uma conversa tipo de Homem pra homem E pra mulher também E pra mães E pra tudo mais Ó Vocês estão aí me assistindo Vocês tem que assistir o 3 Feito do dia Tá o 3 É isso aí mesmo Só minha conversa Se vocês não assistiram Eu ficava triste Bravo Chateado Com tudo É nóis Então é isso gente Amo vocês Agora um abraço E deixa eu fechar aqui a porta Tchau Fui Tchau 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 Tchau